É inaugurada a fábrica de baterias da Stellantis A gigafábrica de baterias ACC, Automotive Sales Company, foi inaugurada na semana passada, em Doverin, França, nas cercanias de Lille. Fundada pelo Stellantis e pela Total Energis Saft em 2020, passou a contar com a parceria da Mercedes-Benz no ano passado. Trata-se da primeira de três fábricas de baterias da Stellantis na Europa, com capacidade inicial de produção de 13 GWh, o que deverá ser ampliado para 40 GWh até 2030, fornecerá baterias de íons de lítio de alto desempenho. A unidade contribuirá com o objetivo da companhia de ampliar a capacidade de fabricação de baterias para 250 GWh nos próximos oito anos. Até o fim da década espera alcançar, globalmente, 75 modelos 100% elétricos. Hoje são 24 modelos, que serão 47 até o fim de 2024.